Música Gente! Bom dia mundão, hashtag cabanão Ai que bom que vocês estão aí, não podia deixar de chamar o Caio maravilhoso pra vir registrar Esse momento único em todas as nossas vidas Eu estou aqui ó, com o coração a palpitar ele Hoje a gente vai fazer umas fotos Eu sempre gostei muito de foto porque trabalhei com isso E sempre achei a fotografia uma arte incrível Porque ela te inspira a imaginação Você olha aquele momento ali paralisado, registrado E você pensa no antes e no depois E eu acho muito bom esse lugar da gente poder imaginar De você criar a sua própria história Enfim, sempre fui apaixonada por foto E tudo que eu vejo de foto que eu amo, eu guardo Então eu tenho uma caixa de referências E essas fotos que a gente vai fazer hoje São de uma referência de 15 anos Só isso Música A coisa do dreadlock É artesanal E tem que ser muito bem feito Fomos falando do tom, a quantidade Maba tá estudando referência Coitada, não sabia de nada Chegou 40 fotos na casa dela pra ela estudar referência Você vai lá ver essas coisas de quem gosta de estudar Música Tipo, a gente pode só amarrar aqui Assim, desse jeito Deixar aqui solto Assim E a gente trabalha agora com esse daqui Sim Música Música Ó, já tá começando a chegar a hora do gym Música Tinha um morcego morto em cima dele Eu acho melhor lavar Aqui? É Ó o morcego Mãe, o que que é isso? Mãe Mãe falou minha filha Parece um morcego O morcego O mistério do morcego Como se nessa c**** tem grade? Música Música Mas esse peso, seria o peso real de quem tem dread? Sim, é porque Música Como vai crescendo gradativo, não sente muito né Porque do meu irmão ele é até aqui ó Do meu irmão E é grosso E ele tipo, não sente Ele só sente quando ele vai andar de skate Que aí quando ele vai dar manobra Porque senão ele só fica atrás, entendeu? Eu queria que ele tivesse um pouco mais aqui ó Entendeu? Se ele chegar um pouquinho aqui pra ele cair mais aqui ó Se ele chegar um pouquinho mais perto de mim É Não ficar tão projetado É, exatamente Música Que esse feedback é maravilhoso Que você tem que sentir Você que vai fotografar com ele É Não, pra ele tá comigo É Então Ele tem que tá comigo Tá vendo aqui ó, outro detalhe ó Virginiana né Tá vendo que aqui tem isso aqui ó Aham Compõe mais do que isso aqui Ah, pra dar trança Não Eu acho que aqui a gente pode fazer um gordo aqui Um sujo Até a gente pode afrouxar Isso Que daí conecta de novo A cor ficou incrível Demais Parece que isso é da minha cabeça né Total Tem a cor da minha raiz Muito bem feito Com a cor do claro Tá muito bom Virou seu Ele vira meu O escuro segue a sua nuca O claro sai de cima A gente tá vendo isso Fora que ele vai tocando a gente Tô ficando inteira arrepiada Tô muito palavrona hoje Ai meu Deus E é exatamente o oposto né As pessoas são reprimidas por causa do cabelo E agora que eu tô sentindo o poder que o cabelo Traz né É Que coisa As pessoas Os rastas né Eles falam que o dread É a renegação do sistema Que o sistema quer te impor um jeito E você não quer ser daquele jeito Ó esse tom que eu tô falando tá vendo Fala pra vir um pouquinho De nada Aham Pode até sair um pouco Só pra ter mais aqui dentro da boca Assim ó Porque eu tava com essa semana aqui em São Paulo Anterior ao trabalho E daí a gente falou do Renan Você falou Cara em São Paulo o Renan Eu falei Jesus o Renan Porque bonita ela é pesada sabe Não não sim mas você deu uma alongadinha né Porque ela não tem esse rabico dela Eu também amo quando você passa esse corretivo Um bocadinho mais iluminado Embaixo do olho né Que ele sobe Uhum Qualquer coisa Uma torta de morango Que que a gente tá precisando do que gente Vamos fazer A torta de morango né A torta de morango né Tipo o que né Olha isso Ai gente A sandália ali tipo a arela Ou a sandália roca Pogoball feelings Lembra? Pogoball feelings Eu leio Você não sabe Pogoball Eu leio Eu leio Ai quantos anos ele tem Essa rata e você andando e ele voando atrás Também gosto muito Nossa De não usar como calça De só jogar em cima e perna toda de fora Ai maravilhoso Um capão Um capão Com a perna toda de fora Sim 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 Salve-se quem puder né Porque fotografar nas ruas de São Paulo é sempre um bafo Vamos lá 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 Eu espero que vocês tenham se divertido E que vocês tenham entendido como foi especial pra mim esse dia São 15 anos esperando pra poder fazer essa foto O Felipe acabou de me perguntar Por que que demorou tanto assim A realizar essas fotos Você tinha alguma dúvida Alguma insegurança que ficaria bom Não é isso Eu acho que pra segurar uma figura como essa Você tem que ter estofo E eu acho que eu não ia conseguir viver isso aqui Se não tivesse vivido os meus 43 anos Então hoje No tempo de Deus Eu entendo porque que demorou tanto Dá o seu like Compartilha Participa com a gente Bota todos os seus comentários aqui embaixo Eu tava com saudade de vocês Tchau Tchau